A minha primeira música que eu consegui tocar no clarinete foi Asa Branca, de Luiz Gonzaga. A minha história do Neljibá começou desde novembro, a partir do momento em que eu descobri que minha irmã foi a primeira alboísta do núcleo do Neljibá, Bairro da Paz. Começou a surgir um sentimento dentro de mim também em querer conhecer um pouco mais a música. Logo na apresentação, quando eu tive a oportunidade de tocar um pouco em cada instrumento, mesmo não conhecendo, eu me apaixonei de cara pelo violino, pelo agudo. É o que eu amo. Eu sou arranjador, compositor, e eu faço diversos arranjos, eu preciso conhecer esses instrumentos. A maioria eu decidi tocar. Instrumento de corda, instrumento de percussão. Foi o primeiro da família a sair do país e foi um motivo de orgulho. Contato com outras orquestras na viagem, a gente pôde trocar experiências. Foi muito importante, muito, muito, muito importante para o crescimento da orquestra. Com o governo do estado da Bahia, pela primeira vez aqui na Bahia, houve essa sensibilidade de criar um programa com essa amplitude, que já está hoje com seus 17 anos. A criação do Neljibá aconteceu ao mesmo tempo de uma abertura para os jovens baianos poderem chegar no exterior. Não somente através das turnês que nós promovemos, mas também da abertura de instituições de prestígio no exterior para os nossos jovens. Antes de conhecer o Neljibá, eu era uma pessoa que eu não gostava muito de estudar. Hoje eu consigo levar a música como esperança e perseverança também, para me continuar trilhando a minha vida futuramente profissional, seja no caminho da música ou em outras profissões. O Neljibá, ele transforma a vida. Não é à toa que todo mundo fala isso. Assim como mudou minha timidez, assim como pode mudar a vida de um jovem periférico que pode não ter visão da vida, mas chegou no projeto, ele abre, o projeto ele expande o seu campo de visão do mundo. O Neljibá, 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 o Neljibá. Tchau, tchau.